Tá no ataque, Mamute, jogou a bola, Marcelo Oliveira, no fundo, cruzamento, passou, Douglas vai marcar, bateu, GOOOOOOOL do Grêmio, Douglas camisa 10, a jogada na canhota, Mamute pra Marcelo Oliveira, o cruzamento, o rasteiro, a bola passou por todo mundo, menos o Douglas, na perna canhota, no ângulo direito do goleiro Gledson, a 18 minutos, 18 jogados na etapa final, Douglas camisa 10, na perna canhota, 1 para o time do Grêmio, 0 para o time do Campinense, estava difícil, o gol não saía, parecia muito complicado, saiu o Douglas, ele é 10, ele tem que resolver, e daí ele botou a bola no ângulo, abriu o marcador, Grêmio classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, 1 a 0 aqui na Arena, Igor Póvoa. Desencanta o Grêmio na Arena, num jogo difícil, pelos pés do seu maestro, jogada pela esquerda, Yuri Mamute para Marcelo Oliveira, na linha de fundo, o lateral esquerdo cruzou rasteiro, uma pequena confusão na área, Luan e Juliano, um atrapalhou o outro, isto foi positivo, porque na marca do pênalti, a bola caiu no pé esquerdo de Douglas, a feição, e aí de perna esquerda, colocada, a bola foi cair no ângulo direito de Gledson, o Grêmio faz 1 a 0 na Arena, e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil, Grêmio 1 a 0, Douglas, note, jogada de linha de fundo, que não tinha sido feita... Luan, tocou a bola para Juliano, pintou mais um, tocou na zaga, voltou, a batida, gol... Lincoln para o time do Grêmio, a jogada do Luan, ele tocou para Juliano, ele podia marcar o gol, mas a bola passou dele, mas não passou do Lincoln, na perna canhota de primeira, uma cacetada no contrapé do goleiro Gledson, 48 minutos, etapa final, 2 para o Grêmio, 0 para o time do Campinense, o Grêmio está classificado à próxima fase da Copa do Brasil, e ele, o garoto Lincoln, está fazendo 2 a 0, Felipe... Tinha que ser 2 a 0, o Lincoln já havia balançado a rede do Campinense, mas o gol foi irregular, agora não, jogada de Luan, a bola sobrou, caiu no pé do garoto Lincoln, jovem, 16 anos, uma joia que o Grêmio vem cuidando, encheu o pé no canto do goleiro Gledson, 2 para o Grêmio, alô CRB, aí vai o tricolor...